Tiago 1 e 12, agradeço a todos que compartilharam, quem não compartilhou ainda, compartilha por favor, os irmãos que estão no meu canal aqui no Youtube, podem clicar por favor no like, tá? Clica porque você ajuda a levar a live para mais alguém, de igual modo os irmãos no Instagram e os irmãos no Facebook, deixa um comentário, compartilha. E evangelize através dessa atitude, Tiago 1 e 12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A palavra de Deus, amado, amada do Senhor, está me falando sobre não desistir, sobre insistir na aprovação, que é algo que a gente não nasce sabendo fazer isso. Quem sabe você já começou um curso e parou, quem sabe você entrou numa faculdade e na metade da faculdade desistiu, quem sabe você iniciou um livro e disse esse livro eu vou terminar nas próximas semanas, e você percebeu que já é o quarto livro que você não consegue ler ele por completo. Quem sabe você disse assim, ah eu vou ter, desenvolver, lutar para desenvolver o hábito de orar. E você orou por três dias seguidos, separou aqueles minutos com Deus para orar, e depois você desistiu no meio da caminhada. Você até já se acostumou a dizer assim, ah eu, eu não consigo dar continuidade às coisas. Eu não consigo perseverar. Eu sempre paro. A Bíblia está me dizendo assim, olha, nas lutas da vida, não é essa a forma correta de agir. Porque ou você escolhe ser derrotado, ou você escolhe vencer. Ou você escolhe ser derrotado, ou você escolhe perseverar. Então perceba que a escolha, ela é sua. Ela não é de Deus. Deixa eu te lembrar isso aqui. Porque Deus já escolheu. Deus já fez a escolha dele. A escolha dele é te aperfeiçoar nessa situação difícil aí que você está vivendo. A escolha de Deus é fazer com que você amadureça. A escolha de Deus é fazer você crescer. A escolha de Deus é te moldar. A escolha de Deus é fazer frutificar. Pronto. Deus já escolheu. Agora cabe a você escolher. Qual a tua escolha? Como você tem respondido a tudo que você tem vivido? Qual é a tua postura? Qual é a tua postura? Qual é a tua postura? Diante das lutas? Você tem se desesperado? Ou você tem agradecido a Deus e buscado descanso nele? Nós aprendemos ontem que primeiramente Deus usa os problemas para chamar a nossa atenção. Veja só, amado e amada do Senhor Jesus. Nós, como mães, como mulheres, como pais também, porque eu sei que tem muitos homens me ouvindo. Mas nós lutamos muito para ensinar os nossos filhos os caminhos corretos, não é verdade? Ninguém vai para a maternidade dizendo assim, meu filho vai nascer e vai ser um traficante. Meu filho vai nascer e vai ser um péssimo marido. Não, a gente sempre sonha o melhor. Meu filho vai nascer e vai ser um médico. Meu filho vai crescer e vai ser um juiz. Vai ser um policial militar, vai estar do lado do bem, vai combater o mal. Não é assim? Ah, eu fui para a maternidade buscar a Clarinha já profetizando tanta coisa boa sobre a vida dela. Minha primeira filha, a segunda nem se fala. E quando a gente volta para casa, a gente continua sempre querendo o melhor. E a gente vai ensinando, corrigindo. Quando é pequenininho, a gente tenta ensinar da nossa maneira. Algumas vezes a gente erra, outras vezes a gente acerta. E algumas vezes a gente precisa corrigir. Tirando algo, dando as palmadinhas. Cada pai, cada mãe tem o seu hábito de corrigir os seus filhos. E a gente sabe que o amor sobrepõe a tudo. Até quando a gente erra, a gente erra amando, né? E quando eu olho para o meu relacionamento com as minhas filhas e você, mãe, olha para o seu, eu sei que você consegue enxergar Deus aí. Você consegue enxergar Deus porque algumas vezes você errou. Mas Deus não erra. E aí a gente já percebe que nós somos limitados. Mas Deus, Ele sempre acerta. Então não tenha medo do que está acontecendo na sua vida no dia de hoje. Porque Deus, Ele não erra. Deus, Ele sempre acerta. E se Ele permitiu algo aí para chamar a sua atenção. Para atrair os seus olhos para o que é correto. Não é como você que algumas vezes tentou fazer isso com o seu filho e você fez da maneira errada. Deus, Deus não erra. Deus sempre corrige para o nosso bem. Quem erra somos nós. A maneira que nós nos comportamos quando Deus, Ele trabalha para conosco. Às vezes, Deus, Ele precisa permitir uma situação dolorosa. Para nós mudarmos os nossos caminhos. Imagino que você, quem sabe, estava indo por um caminho duvidoso. Por um caminho que ia te fazer mal. Quem sabe você estava caminhando para o abismo. E Deus, Ele permitiu essa situação dolorosa. Para te trazer para o caminho correto. Se isso não for amor, é o mais puro, mais sublime amor. É o amor de Deus. É o amor que vai até a ovelha fujona e traz a ovelha fujona de volta. É o amor que sai à procura da ovelha rebelde e traz a ovelha rebelde para o rebanho. Agradeça a Deus, porque Ele te trouxe de volta. Quem sabe, nesse caminho, você perdeu algo no meio dEle. Quem sabe, nesse caminho que você escolheu seguir, você se desgastou. Você se atrapalhou. Você se feriu. Você se machucou. Mas sinta Deus te carregando no colo, nesta manhã. E dizendo assim, olha meu filho, eu cuido de você. Eu cuido de você, minha filha. Agora, eu estou permitindo isso tudo aí, para que você perceba. Para chamar a tua atenção. Para que você possa acordar. Para entender o quanto você depende de mim. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo. É que Deus, Ele pode usar os nossos problemas. Para nos provar. Veja. Eu já aprendi aqui que Deus, Ele chama a minha atenção. Eu estava dispersa. Eu estava achando que tudo era do meu jeito. Eu estava achando que quem tinha o controle era eu. Eu estava me sentindo a soberana. Eu estava invadida de orgulho. Ai, Deus. Ai, Deus chama a minha atenção e diz, filha. Eu não escuto. Clarissa. E eu não escuto. Deus dá sinais e eu não vejo, porque eu estou cega. O que é que Deus faz? Deus faz para tudo. Vem cá. Filha amada, a gente precisa conversar. Você não me ouve e você não me vê. E eu preciso te colocar num lugar que você me ouve e você me vê. Ai, Deus vai e coloca a gente lá na cama de um hospital. Porque a gente ouve tanta voz de Deus ali. A gente vê tanta Deus naquele lugar. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você está aí na cama de um hospital. Você está passando por um processo terrível de enfermidade. Você está passando por uma prova dolorosa. Ei, Deus pode estar usando isso aí para chamar a tua atenção. Então abre já os teus ouvidos aí, o teu coração para o que Ele quer falar. Pode ser num leito de um hospital, pode ser em uma outra situação. Num momento de solidão. Abandono de alguém. Quem sabe alguém que você colocava a mão no fogo por ela e dizia assim. Ah, ela vai estar comigo até o fim. Eu sei que eu posso contar com ela. No certo, no errado. No ruim, no bom. Eita, e essa pessoa agora virou as costas para você. Essa pessoa te traiu. Você sabe que você não pode mais contar com ela. Você olha para ela e diz assim. Um dia eu acreditei em você. Hoje eu já não acredito mais. Eu confiava. Eu achava que era até o fim. Agora eu percebo que não é mais. Eu apostei todas as minhas fichas em você. Ah, meu Deus. Aí você olha agora e se vê solitário. Aí Deus faz. Pronto. Agora você vai conseguir olhar para mim. Porque a tua dependência estava nele. A tua dependência estava nela. Ah, você dependia muito dele. Você dependia muito dela. Você estava esperando muito dele. Você estava esperando muito dela. Agora você vai perceber que você não pode esperar de ninguém na terra. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Deus está falando com você. Ele está chamando a tua atenção. Tem quando o professor fica. Fulano, para de conversar. Fulano, olha a conversa aí atrás. Quem gosta de sentar no fundão. O professor não faz isso. Olha a conversa aí atrás. Chega a hora que o professor faz. Bora. Todo mundo para a coordenação. Chamou a atenção, né? Manda chamar papai e mamãe na escola. Para a gente resolver essa situação. Chamou a atenção. Despertou. Resolveu o problema. Deus quer resolver essa situação. Mas quem sabe você está aí de espécie. Você não percebeu ainda. As muitas maneiras que Deus quer. E Ele fala contigo. Amado, amada. Quantas vezes nós dizemos a Deus assim. Senhor, que silêncio é esse? Deus, tu não falas comigo. Deus faz. Minha filha, eu estou falando. Você que não está ouvindo. Meu filho, eu tenho falado contigo. E você não está escutando. Os teus ouvidos estão tapados. Os teus olhos estão vindados. Nessa manhã, Deus retira essa vinda dos olhos. De quem não está enxergando os sinais. Nesta manhã, em nome de Jesus. Deus desfaz toda a surdez espiritual. Deus cura toda a surdez espiritual, Senhor. Senhor, se porventura eu estiver doente. Meu Pai, me cura nesta manhã. Para que eu possa te ouvir. Para que eu possa ver os teus sinais. Para que eu possa entender o que tu tens para mim. Para que nós possamos entender o que tu tens para nós. Segundo a situação, é que ele nos prova. Só que a diferença é que na escola, na faculdade, no concurso. A gente faz uma prova para a gente mostrar para a gente e para o professor. E para quem está nos provando que nós estamos aptos a passar de ano, a seguir aquela carreira, a entrar na faculdade ou passar de período. Mas com Deus não, Deus ele já sabe. Deus ele já sabe. Nesta prova da vida, nós passamos por ela. Para provarmos para nós mesmos que nós estamos aptos a avançar. E a prova da vida serve para nós crescermos. Amadurecermos. Para nós revelarmos quem verdadeiramente nós somos. Você tem percebido um pouquinho sobre você, nesses últimos dias, nessas lutas? Quando você é provocado, quem sabe você dizia assim, ah, eu nunca vou fazer isso. Eu? E as lutas da vida despertam o que há de pior dentro da gente. Ah, miserável homem que eu sou. E quando a gente se conhece, a gente faz, epá! Eu preciso melhorar nisso aqui, nisso aqui, nisso aquilo lá. Quem sabe você nunca sentiu vontade de partir para cima de alguém no murro e na tapa. E Deus permitiu uma situação que despertou o que há de pior lá dentro de você. Você achava que você era uma ovelhinha, mas você se percebeu um lobo. Deus permitiu aquela situação para você acordar, despertar e buscar a presença dele. Para que ele faça essa limpeza lá dentro. Porque distante dele, meu irmão, você é uma desgraça. Distante do Senhor, você é a pior criatura dentre os homens. Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Quem sabe você dizia assim, ah, eu? Eu sou fiel. Eu sou fiel ao que eu falo a minha palavra. Eu sou fiel ao meu casamento, ao meu cônjuge, ao meu esposo, à minha esposa. E Deus permitiu uma situação nesses últimos dias para você perceber que você não é exatamente o que você pensa que você é. Mas não é para a tua morte. É para a vida. Tem pessoas que são como o saquinho de chá. Você olha assim, o saquinho de chá é tudo igual. Você só sabe o que tem dentro do saquinho de chá quando você coloca na água quente. Aí você faz, ah, é chá de bodo, é chá de camomila. Eita, que Deus está colocando muito crente dentro da água quente. Para Ele revelar quem Ele é. Amado, amada do Senhor. Mas isso é amor. É para que você se corrija. E o Senhor faz tudo isso na garantia. Na garantia de que você não é e nunca será. Não se preocupe, testado, provado, além das suas forças. Se o Senhor permitiu, você pode vencer. Se essa situação que você está vivendo te dói. Deus tem a cura. E você suporta. Deus tem o remédio, o bálsamo, e você suporta. Você só precisa ter essa certeza. Aleluia. Aleluia. Quais são os problemas da tua vida que revelam você? O que você tem se revelado? O que você tem revelado ser nesses últimos dias, diante das situações que você tem vivido? Aleluia. Aleluia. Amado, amada do Senhor. Eu digo sempre a Deus. Deus, hoje eu quero ser melhor do que ontem. E pior do que amanhã. Você está entendendo? Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Mas eu quero ser pior do que amanhã. Porque amanhã eu quero ser melhor ainda. Eu quero crescer. Eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero melhorar na tua presença. Eu quero amar mais. Eu quero perdoar mais. Se for para ser taxado de besta, eu sou. Eu serei. Mas eu preciso ser mais parecido com Jesus todos os dias. Eu quero odiar mais o pecado. Eu quero detestar mais essas coisas desse mundo que não prestam. Aleluia. Para ser mais parecido, mais parecida com o Senhor. E aí Deus, Ele prova. Ele coloca a situação lá. E eu digo quem eu sou diante daquela situação. Mas olha o que o apóstolo, Ele diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Amado, amado, amada, é por isso que a Bíblia, ela diz que esse é... Tem coisa que eu leio na Bíblia e eu digo isso é negócio de doido. A minha natureza humana diz assim, isso é negócio de doido. Você lembra lá do apóstolo Paulo e dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço? Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Ou seja, tem um negócio lá dentro de mim que fica dizendo, faz o bem, mas eu faço mal. Tem um negócio lá dentro de mim que diz, não faço mal, mas eu fico querendo fazer. E não faço o bem que eu sei que é bom. Veja que doidice. Por que eu estou dizendo que é doidice? Porque a Bíblia diz que para o homem natural, e eu tenho em mim essa natureza humana, que me faz enxergar com essa ótica natural, com essa ótica humana. E algumas vezes eu olho assim e digo, isso é loucura. Esse versículo que eu acabei de ler aqui. Motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações? Como que é isso? Eu vou me alegrar diante das lutas? Eu vou me alegrar com os problemas? Um atrás do outro, diversas. Ó. Eita Deus. Tiago capítulo 1, 2 e 3. A Bíblia está dizendo assim, você tem que entender que tudo isso que você está passando traz grandes benefícios. Deus, não na luta em si, não na dor em si, mas no seu resultado. Porque você vai desenvolver virtudes. Você vai desenvolver o que há de bom que Deus plantou em ti. Existem outras traduções que dizem aqui, várias provações, tribulação, perseguição, tentação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Alegrem-se. Ou seja, entenda que essas dores, que essas lutas, que essas dificuldades, elas desenvolvem virtudes em você. E que o teu Deus não te deixa sozinho nesse processo, nessa caminhada. Quando você chega a esse entendimento, amado ou amada, pode ter certeza que quando isso se torna uma convicção, você não teme mais a nada dessa terra. Você não teme mais a nada. Porque você está firmado na rocha, nessa verdade. Aleluia. É por isso que nós não podemos fazer outra coisa a não ser agradecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está preparado para agradecer? Você tem trabalhado o seu entendimento para agradecer? Eu vejo aqui em Atos, no capítulo 5, os apóstolos. Sendo açoitados, os seguidores de Jesus, aqueles que pregavam a palavra, que andavam pelas ruas curando, fazendo paralítico andar, cego ver. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro, projetada sobre alguns, trazia cura. Pegaram esses homens de Deus e açoitaram eles. Depois confere, lá em Atos 5. E a Bíblia diz que depois desses homens serem açoitados, ordenaram a eles. Olha, vocês levaram lapada. Vocês estão aí com sangue escorrendo no corpo. Porque o chicote, meu irmão, o chicote era valendo, arrancava. Quando o chicote batia e voltava, ele voltava com os pedaços da pele de quem era chicoteado. Alguns tipos de chicote, como aqueles chicotes que foram usados para chicotear Jesus, eles tinham pontinhas de ossos. No finalzinho ali de chicote, para machucar de verdade. Agora veja, os apóstolos sendo açoitados, eu estou falando sobre os problemas da vida. Os açoites, os açoites. Chamaram eles e disseram assim, vocês apanharam. Agora eu ordeno a vocês que não falem o nome do Senhor Jesus mais. Não toquem mais no nome desse Jesus. Sabe o que aconteceu? Vocês pensam que eles foram para casa cuidar das feridas deles, se esconder e dizer assim, está proibido todo mundo. Ninguém fala mais no nome de Jesus. Cala a boca. Não toque nesse nome porque está doendo. Se alguém pensou assim, está muito enganado. Os apóstolos, a Bíblia diz, que eles saíram daquele local alegres. E eu quero frisar aqui para a gente orar. Quero frisar a palavra alegres. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles saíram assim, glória a Deus. Nós apanhamos pelo nome do Senhor. Nós sofremos pela causa justa. E a Bíblia diz mais, que eles não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Ou seja, eles não ficaram calados. Eles entendiam que aquela luta fazia gerar frutos, desenvolver virtudes. E eles permaneciam alegres. Você tem sido chicoteado? Você tem sido preso? Você tem sido humilhado? Alvo de zombarias? Tem recebido pedradas? Eita, Deus está usando tudo isso para provar você. Os apóstolos, eles tinham todo o direito humanamente falando de voltar para casa e dizer assim, acabou. Encerrou esse negócio de falar de Jesus. Não vamos mais tocar nesse assunto porque isso é perigoso. Não. Eles voltaram e continuaram proclamando. Eles foram testados e foram aprovados. Meu amado, minha amada do Senhor Jesus. Eu finalizo essa palavra convocando você para orar conosco agora. Eu quero que você já comece agradecendo a Deus. Porque Ele está chamando a tua atenção através dessa luta. E porque Ele está usando esses problemas para provar você.